O governo promete que você desenvolve a produção de café com qualidade no sítio turístico. A Ciro Agricultura no Pescas promete ser esforço e apoiar a facilidade para o agricultor sítio e o agricultor café no vanila e eleva a produção de café e vanila nos produtos sítios. Também o Expo Dubai no Timor-Leste tem uma oportunidade de acessar o mercado internacional. Nós temos a capacidade para o agricultor, mas a oportunidade de acessar o patrimônio do Timor. Nós temos a produção de café e vanila, e nós temos a produção de coco e o sabor do café. O Ministério da Agricultura e da Pesca, nós temos a produção de coco para cuidar da qualidade do café para o futuro, para que o espaço seja explorado. E o ambiente Expo Dubai no Mós, o Ministério do Turismo, Comercio e da Industria, comprometido, se desenvolve a Dia Cliután, sítio turístico e rai larga a tubelé atrai turistas irá. Mas se é uma situação difícil, nós precisamos de marcar e ter presença. É um evento internacional. Tudo no mundo, tudo na região, tem confiança no Timor, toda parte do Timor. Isso é importante para essa nação soberana. Segundo, o ato dia em Catec, não é benefício, não é? Isso é um programa de continuação. Isso é um programa de continuação. Agora, o funcionário do Pavilion Expo Dubai explica com o Timor-Leste na história. Essa é uma oportunidade. Essa é uma oportunidade de KTB para o Timor-Leste, que é uma promovida o Timor-Leste para o Instituto do Pavilion Expo Dubai. Então, nós estamos em Catec, em Catec pavilão de Lára, nós estamos representando do Ministério da Câmara do Sul, Há agricultura, recursos minerais, arte e cultura. E aí, nós temos que saber o que nós falamos. Por exemplo, quando a cultura é rasta, nós temos que fazer o processo de alatais. E depois nós temos que fazer o alas de uma estatua. Então, nós temos que fazer isso. A gente tem que fazer uma única ideia, uma única cultura, que é a primeira vez que foi a primeira vez. Depois, a gente tem que fazer uma lula e uma tal, e a gente tem que fazer uma única coisa. A gente tem que fazer uma coisa, mas a maioria dos países, a gente tem que fazer uma coisa. Então, a gente vai partir, a gente vai fazer uma coisa, que tem que absurdo a fazer uma situação que não acontecia. A gente tem que fazer uma coisa em mana a gente. Então, vamos lá, vamos lá.